Bom, o ex-chefe da Polícia Civil, Alain Tornovski, pode ser indiciado por suspeita de vazamento de informação. Ele era esperado hoje de manhã na Polícia Federal, mas não compareceu. Ele alegou que só vai prestar novo depoimento, isso eu ouvi no programa de rádio do Boechat, com a presença do Ministério Público. Vamos ver. Cidinha, Alain teria sido flagrado em escutas telefônicas, alertando o inspetor da Polícia Civil, Cristiano Gaspar Fernandes, sobre uma investigação da Polícia Federal. Cristiano foi preso acusado de fazer parte da milícia que atua em algumas comunidades de Ramos, Zona Oeste. A conversa, interceptada por policiais federais, foi no ano passado. Alain Tornovski teria dito ao subordinado para ficar atento, porque a Polícia Federal estava preparando uma operação. Além de envolvimento no esquema das milícias, o ex-chefe da Polícia Civil é suspeito de receber propina da máfia dos caça-níqueis e de uma quadrilha de contrabandistas que atuaria no comércio de produtos piratas na cidade. Tornovski já foi avisado pelo secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, de que terá que prestar novos esclarecimentos aos agentes. Ué, ninguém está livre de ser investigado, ninguém. Nem governador, nem presidente da República, ninguém. Todos têm que se enquadrar dentro da norma legal. São cidadãos comuns que têm que prestar conta dos seus atos. E eu acho que, tomara que ele tenha o que responder, porque é até uma pessoa por quem eu tenho uma simpatia. Tomara que ele tenha como responder a isso. Ele disse no programa que ele estava falando, tratando de uma operação com esse tal de Cristiano e não estava avisando de que ele era investigado. A fita está gravada e todo mundo vai ouvir. Bom, eu volto a chamar o Fernando César, o nosso repórter homenageado de hoje, que está lá na porta da chefia de Polícia Civil com mais informações. Oi, Fernando. Se tinha pouco, a nossa produção gravou uma entrevista com a nova chefe de Polícia Civil do Rio, delegada Marta Rocha. Ela disse que quer uma corrigedoria forte e também disse que vai combater a corrupção dentro da polícia. Vamos então acompanhar essa entrevista. A polícia trabalha com objetivos, a polícia trabalha com resultado, com metas. Aliado a esses resultados, nós vamos também exigir daqueles que executam as funções policiais aquilo que a gente promete quando chega na classe, quando chega na carreira, a honrabilidade do seu cargo. Então, na verdade, a gente vai estar trabalhando com esses dois binômios, né? A gente vai estar trabalhando com a eficiência, com a eficácia e também com a honradez do cargo policial. Não há território intocável na Polícia Civil, tá? Onde houver uma ação criminosa, nós buscaremos investigação, resultado. Bom, isso também já tinha prometido, né? Fortalecer as corrigedorias era uma promessa do Turnovski. E é indispensável que se faça. É indispensável. É vergonhoso. Existirem duas corrigedorias, uma da polícia militar e outra da civil, e eles não descobrirem nada antes. Eles só atuam depois do crime. Não de descobrir o crime. Quando alguém descobre, o repórter descobre, no seu dia que eles fazem grandes investigações, quando a polícia federal descobre, é que eles entram e fazem a correição. Ah, não para isso, não precisa ter corrigedoria. Daí já tem a polícia mesmo. Depois de descoberto o crime, vai para a delegacia. O que a gente quer é uma corrigedoria atenta. Por exemplo, por que que não leem as declarações de renda dos policiais? Por que que a corrigedoria não faz isso? Nós somos surpreendidos todos os dias, dizendo, o policial tem 300 apartamentos, tem casa não sei aonde. E a polícia não faz nada? Não sabe o que eles têm? Eles não dão sinais exteriores de riqueza? Porque homem é um bicho burro. Homem é um bicho burro. Ele não compra carro para deixar na garagem. Ele quer ostentar. Ele compra o carrão do ano, o bonitão do pedaço. Ele pode não ir para a delegacia com ele, mas sai no sábado e domingo com o carro. Bota a galera dentro e vai à luta. Por que? Porque ele não... Ninguém compra carro para deixar na garagem. A nascer é o Natanael. Natanael, vou contar a história dele. Ah, Natanael. Natanael é o meu contador. O Natanael tem dois carros. Um de 1830. E todo ano ele troca um novo. Ele deixa na garagem coberto, embrulhado. E cada um que vai na casa dele, ele mostra. Vem ver meu carro novo. Desembrulha aquela porta toda e mostra o carro novo. Mas não anda com ele. Ele tem medo de ser assaltado. Mas policial não tem medo de ser assaltado. Pelo menos, não devia. Polêmica no carnaval de rua. De um lado, os blocos de carnaval. Do outro lado, o ECAD. Órgão que fiscaliza os direitos autorais dos compositores. O ECAD está exigindo pagamento pelas músicas executadas na rua. Mas os blocos alegam não ter dinheiro. A reportagem é da Juliana Ramos. Vamos ver. Às vésperas do carnaval, uma polêmica ronda os blocos de rua. O pagamento de direitos autorais pelas músicas que serão cantadas durante os desfiles. Pela simulação no site do ECAD, órgão responsável pelo recolhimento desse dinheiro, quanto maior o número de participantes, maior o valor a ser pago. Blocos tradicionais, como o cordão do Bola Preta, por exemplo, que costuma reunir um milhão e meio de pessoas, deveriam pagar mais de seis milhões de reais. Alguns organizadores criticam a forma como está sendo feita a cobrança esse ano. Há uma dificuldade muito grande entre os blocos efetuarem seu desfile. Hoje, no nosso bloco, a gente não vai ter carro de som, a gente não está conseguindo gerar receita. Seria mais uma despesa que os blocos não têm como marcar com isso no momento. Integrantes do bloco Orquestra Voadora, que desfila na Lapa, dizem que não são contra a cobrança. A gente não é contra a questão de pagar o direito, mas a gente não tem condição de pagar e acho que o patrocinador deveria arcar com essa responsabilidade. Tem muita gente faturando com o carnaval, que não são os blocos. Só no carnaval passado, o ECAD arrecadou mais de 8 milhões de reais em todo o país, 25% a mais do que em 2009. Para este ano, a previsão de aumento é de até 20%. O presidente do cordão do Bola Preta diz que a solução é tentar chegar a um acordo com o ECAD. O Bola Preta, que é o maior de todos, vai pagar dentro das suas possibilidades. E os demais têm que pagar também, cada um dentro das suas possibilidades. O que é a coisa mais absurda? Eles estão muito calminhos para o meu gosto. O Bola Preta paga 6 milhões para o ECAD? E você acha que esses 6 milhões serão divididos proporcionalmente pelos autores de cada música, cada marchinha de carnaval que eles cantarem? Né, pá, dê chance. Nenhuma chance para isso acontecer. Isso é uma arbitrariedade, é um absurdo. Daqui a pouco vão cobrar de quem canta no chuveiro. Você não pode cantar mamãe, eu quero debaixo d'água, porque vai chegar o ECAD bater na sua porta e vai dizer que você tem que pagar. Cobrar direito autoral na rua. Se fosse um evento na rua, como tem esses que são promovidos normalmente pela TV Globo, com a prefeitura, não sei o quê, onde o cantor se apresenta. Roberto Carlos, por exemplo, se apresentou na praia. Tá, é um evento previsto, com músicas que você pode apurar, transmitido por televisão. Tudo bem. Agora pegar os blocos de rua. E eles querem matar o Carnaval do Rio. Só pode ser isso. Eles querem dar o tiro final no Carnaval do Rio. Bloco de rua pagando direito autoral. Isso é uma brincadeira, sabia?